Carugaçom Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Será que eu devo esperar essa mulher voltar? Ou será que me fazer chorar foi sua intenção? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão Carugaçom Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Eu estou sofrendo, coração doendo, não vou aguentar Será que eu devo esperar essa mulher voltar? Ou será que me fazer chorar foi sua intenção? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Será que o que existiu entre nós acabou? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão Será que o que existiu entre nós acabou? Será que o que existiu entre nós acabou? Você me trocou por um outro amor E me deixou sozinho nesta solidão E agora Naquele dia eu quis morrer Viver não tinha mais graça Saber que você se foi E outro você já amava Não consegui me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Tomei mais vergonha na cara e achei Minha paz Você por onde está? Não sei, só sei que te amei Só hoje percebi o quanto mal você me fez Não consegui me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei Só agora me recuperei Não sei, só sei que te amei Só hoje percebi o quanto mal você me fez E a dor que por você sentia E a dor que por você sentia Só agora me recuperei Só hoje percebi o quanto mal você me fez Música Música Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torredo assim Ligar pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Ligar pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torredo assim Ligar pra mim Ligar pra mim Ligar pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado, se não for bem explicado, não desengana Coração apaixonado, se não for bem explicado, não desengana Coração apaixonado, se não for bem explicado, não desengana Quero esquecer o nosso passado Nada mais importa pra mim Se o nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Fomos tão felizes em nossa jornada Mas esse amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada Pra se fazer Somente um adeus Me abrace bem forte Eu não quero Te ver chorar Não, não precisa dizer nada Desde que o tempo fale por nós Fomos tão felizes em nossa jornada Mas esse amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Já não tenho culpa de não te querer Já não resta mais nada Eu não tenho culpa de não te querer 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 Quem tem culpa de não te querer Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum O que me acontecia se eu tivesse só uma Hoje eu não te teria Eu estava sem nenhuma Hoje eu não te teria Eu estava sem nenhuma Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Uma de olho e duas de molho Fala pra mim que está certinho Estou ligado nesse ditado Eu não vou ficar sozinho Estou ligado nesse ditado Eu não vou ficar sozinho Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Vai amanhecer E outra vez estou sozinho Sem você Para mim não resta nada Vou chorar na madrugada Outro dia vai nascer E eu aqui nesse abandono Já são três noites de sono Que eu passo sem você Pra aumentar o desespero Eu abraço o travesseiro Pensando que é você E um homem também chora Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê que seu amor foi ilusão É aí que um homem chora de paixão E um homem também chora Quando vê o seu amor Jogado ao chão Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê que seu amor foi ilusão É aí que um homem chora de paixão Um homem também chora Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê o seu amor foi ilusão É aí que um homem chora de paixão É aí que um homem chora de paixão E um homem chora de paixão Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor Agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora A dor pode chorar Pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido vou ficar com você Pode chorar pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido vou ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor Agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Por você eu chorei Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora a dor Pode chorar pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido vou ficar com você Tempo perdido vou ficar com você Pode chorar pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Tempo perdido vou ficar com você Música Música Música